Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê. E hoje nós vamos aprender a fazer essa tiara maravilhosa, gente. Olha que coisa mais linda, olha o detalhe dessa renda perfeita. E é isso aí, se vocês estão gostando de me ver aqui fazendo passo a passo pra vocês no canal novamente, já vai deixando o seu like, se inscreve que estamos rumo a 100 mil inscritos aqui no YouTube. E eu tô doidinha pra ganhar aquela plaquinha, então não esquece, se inscreve. Se você gosta dos nossos vídeos, não esquece de deixar likes e deixar comentário, pra que eu possa voltar aqui e deixar mais passo a passo tão fofos como esse aqui, bem fáceis. Que eu tenho certeza que você vai aprender a fazer, se você tem dificuldade, se você é iniciante, você vai fazer fácil, fácil esse lacinho perfeito. Bora lá, vamos aprender comigo? Bora lá, porque a gente vai precisar pra fazer essa tiara maravilhosa. Esse gorgurão é o gorgurão da Sandy que eu tô usando, tá? Mas você pode usar qualquer um que você tiver, da Yama, Sandy, tá bom? E a largura dele é de 38 milímetros, que é aproximadamente 4 centímetros, ó, tá bom? Então, nós vamos usar o gorgurão da Sandy, essa cor aqui é o 233. Vamos usar essa renda maravilhosa de florzinha, tá? Ela é bem mais larga, tá vendo? Mas a gente vai cortar pra usar ela, tá? E vai ficar muito lindo. Olha só, todo esse material você encontra no nosso site, eu vou deixar aqui, ó, fitaslaçosdafe.com.br. Lá no nosso site nós temos condições de frete grátis pra todo o Brasil. Tem o Clube Fidelidade que você junta pontos e troca por cashback, tá? Então, tá muito bacana o site, tem muita novidade lá na aba novidades, tem papelaria, tem muita coisa linda lá pra vocês. E nós vamos usar tiara, essa aqui eu já deixei encapada, tá? Ó, encapei com a mesma fita, com a 233, só que de 10 milímetros, tá? Mesma cor, também da Sandy. E eu encapei com a cola T6000, eu vim encapando ela aqui por dentro, abaixo dos dentinhos, venho ao redor e acabo aqui em cima. E pra fazer o acabamento nós vamos usar a etiquetinha de setinha, que também você encontra lá no nosso site em vários tamanhos, tem tanto personalizada como a pronta entrega, tá? Essa minha aqui foi personalizada com o nome e o telefone. Vamos usar cola quente, essa pistola aqui que eu tô usando é a da ladeira, tá? A pistola da ladeira tem o botãozinho de liga-desliga, ela já tá ligada aqui, tá vendo? E esse suportezinho também lá do site. Vamos usar linha de pipa, tá bom? Isqueiro, tesoura, fita métrica, todos esses itens essenciais pra você tá fazendo o lacinho. Ó, já deixei até marcado aqui, você pode pegar os seus alfinetes também pra gente fazer as marcações, tá? Então, é bem simples esse laço e eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer. Mas antes, não esquece, já vai deixando o like, olha, estamos rumo a cem mil inscritos. Deixa seu like, seu comentário, que ajuda muito o canal a crescer e eu tô louquinha pra chegar nos cem mil inscritos pra eu ganhar aquela plaquinha, hein? Olha só, gente, vamos pegar a nossa fita, deixa eu medir aqui pra vocês a medida dela, ó. Um pedaço, deixa eu puxar aqui, ó, um pedaço de quarenta e quatro centímetros, tá bom? Um pedaço de quarenta e quatro centímetros. E aí, nós vamos pegar da renda a mesma coisa. Aí, o que que eu fiz? Só cortei aqui, tá bom, ó? Então, eu coloquei aqui em cima da fita. Ó, coloquei aqui, vi qual que era o tamanho, tá vendo? Ó, que dá o tamanho aqui na florzinha, ó. E aí, eu venho e recorto, tá? Recorto os quarenta e quatro centímetros. Recorto os quarenta e quatro centímetros pra ficar certinho aqui, tá bom? Então, agora a gente vai, eu vou marcar primeiro no gorgurão aqui, a gente vai dobrar ao meio. Dobra a fita ao meio e aí você vai colocar um alfinete pra fazer a marcação do meio. Já coloquei aqui, tá vendo? E aí, você vai pegar a sua fita métrica, vai medir daqui até aqui seis centímetros, ó. E vai colocar outro alfinete. Vai medir do outro lado a mesma coisa, ó, seis centímetros e vai colocar outro alfinete. Então, vai ficar essas marcações aqui. E aí, eu vou colocar a minha renda já aqui atrás, ó. Ela vai ficar assim. Deixa eu ver qual que é a parte dela. Ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Ó, eu vou colocar ela pra trás. Com o babadinho pra baixo. Ó. E aí, se você já quiser prender também a renda aqui pra ficar mais fácil pra você, pode prender. Tinha colocado só na fita pra gente poder... Vê certinho. E aí, você já prende na renda que já fica tudo certinho. Ó, tá vendo? E aí, agora... Deixa eu colocar isso aqui retinho. E agora, a gente vai pegar onde tá o nosso alfinete aqui que a gente marcou seis centímetros. Vai trazer aqui pra frente descendo, ó. Na marcação, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa, onde tá a marcação, você vai trazer pra cá. E aí, ele vai ficar assim, ó. Certinho o tamanho, tá? Se você quiser colocar um bico de pato pra segurar... Vou pegar o bico de pato. Vou pegar aqui o bico de pato, colocar pra segurar aqui. E aqui. E aí, a gente vai fazer seis pontinhos aqui no meio, tá? Com a nossa linha agulha. Vamos fazer seis pontinhos, ó. Começa aqui um... Dois... Três... Bem no meiozinho, tá? Quatro... Cinco... Pode já tirar o alfinete. Tira aqui também o bico de pato. E bora aqui, seis. Pode tirar todos os alfinetes. E aí, é só franzir o seu lacinho, ó. E aí, você vai... Dar duas voltinhas aqui. Ou três. E vai dar dois nozinhos aqui atrás pra finalizar. Gente, essa renda é muito linda. E essa parte aqui que sobrou, ó. Esse pedaço aqui. Que ele vai dar mais ou menos três e meio centímetros. Você pode usar ele pra fazer outro laço na fita de vinte e dois milímetros, tá? Então, você não vai desperdiçar esse pedaço aqui, tá bom? Você vai poder fazer vários, vai usar a fita inteira. Olha como fica perfeito. A pontinha aqui, você vai cortar ela assim, meio arredondadinha. E vai selar aqui. Ah, eu peguei um pompom que eu esqueci de falar pra vocês dele. Vou pegar aqui depois pra vocês ele. Que aí a gente vê se a gente coloca ou não, tá bom? E aí, agora a gente vai colocar ele aqui na tiara. Vamos passar a cola aqui. E aí, a gente vai colocar ele aqui na tiara. Colocar aqui. E aí, a gente vai fazer o acabamento com a fitinha de dez milímetros. Segura um pouquinho aqui até colar. Prontinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento com a fita de dez milímetros. Cola aqui, vem por cima. Pode dar duas voltinhas, tá? E aí, as vezes você não vai querer colocar a plique. Fazer o acabamento aqui embaixo. E aí, a gente vai colar a nossa etiqueta de setinha. Deixa bem apertadinho. E agora, a gente vai pegar a nossa etiqueta de setinha. Deixa eu pegar aqui. Pra fazer o acabamento. Com cola quente. Ó, e vai ficar assim, gente. Quando a pessoa comprar, é muito legal ter a etiqueta de setinha. Vamos supor que ela ganhou de presente. Vai perder aqueles papéis que a gente manda tudo com os contatos. E vai ficar aqui na tiara, tá vendo? Então, ela vai conseguir me encontrar mesmo assim. Ou mesmo, as vezes, que a pessoa já tenha meu contato. As vezes, trocou de celular, perdeu, tá? Então, é muito legal mesmo ter a etiqueta de setinha. E olha só, que eu não mostrei pra vocês. A gente vai precisar de um pompomzinho. Você pode deixar ela assim, sem nada. Arruma aqui direitinho o miolinho pra ficar bem certinho. E, ou pode fazer um bordar de pérolas. Pode colocar a manta aqui na lateral. Fica muito lindo também. Eu amo colocar aquelas mantas. E eu vou colar esse pompomzinho aqui. Ele é de quatro e meio centímetros. Que também você encontra lá no site. Vocês estão vendo esse coraçãozinho aqui no fundo, ó? Também tem lá no site. Tem arco-íris pra você tá enfeitando o ateliê e tirar foto, tá? Então, ó. E aqui também, gente, ó. Você pode fazer um pinguim de cola de nada aqui. Na florzinha. E colar ela aqui pra ela ficar bem certinho. Tá vendo? Tá vendo? Eu dei um pinguim de nada da cola. Só pra ela ficar bem certinho aqui. E não ficar saindo, ó. Vou pôr aqui. Pra fita sempre ficar no mesmo lugarzinho. Ó. Só um pinguim de nada nessa florzinha aqui. Pra não aparecer a cola. Olha como ficou lindo. E aí, a gente vai colar o nosso pompom aqui no meio. Com o bordado de pérola também deve ficar muito lindo. Ó. Colei o pompom. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Gente, fica muito linda mesmo. Fica um luxo. Olha que fofura que fica, gente. Essa renda é maravilhosa. Você pode fazer uma coleção completa. Com vários lacinhos com ela. Porque fica muito lindo. Tá? Eu me inspirei em uma cliente que fez uma coleção completa com ela. Ficou maravilhosa. Ela fez vários tipos de lacinhos. Então, não importa se a renda é larga. Você pode cortar da largura da fita. O alto que você usou 38. Vai poder usar o outro pedaço. Fazer com de 22. E vai aproveitar. Tá bom? Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica pra fazer com essa renda maravilhosa. Com pompom. Muito lindo mesmo. Ficou super sofisticado. Deixa muito like pra mim voltar a fazer mais vídeos aqui pra vocês. Deixa comentário que eu vou amar. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!